Essa aqui é a Vânia Moraes, 32 anos de idade, ela é natural da cidade frutal, hoje ela reside aqui em Araguari na rua dos Anjicos, número 55, no bairro Novo Horizonte. Ela tem dois filhos, um rapaz de 13 anos e um outro filho de 5 anos de idade, e agora está grávida de quantos meses, Vânia? Cinco meses. Cinco meses. A história da Vânia é o seguinte, ela veio para Araguari, quando você veio para cá? Tem dois anos que eu resido aqui em Araguari. Ela morar em frutal com o esposo e os filhos, aí uma promessa de melhora de vida, ela veio aqui para a cidade de Araguari morar com o esposo, não é isso? Isso, aí o casamento acabou, ele nos abandonou com dois filhos e agora eu estou morando de favor, e alguns meses precisando ir embora, porque eu estou passando muita necessidade, se eu adoecer eu não tenho família aqui para estar me levando no médico, para cuidar dos meus outros meninos que ficarem em casa, e estou precisando muito de ajuda, porque estou enferma, o que eu quero é ir embora dessa cidade. A Vânia está totalmente desamparada de qualquer pessoa da família, é uma situação realmente difícil para ela, não pode trabalhar porque inclusive está grávida, e ela está passando dificuldade financeira, está passando dificuldade com alimento, não tem nada para o bebê ainda. Não tem nada para os meus filhos, e se eu adoecer, não tem quem fica com os outros de menor, eu não posso me cuidar, porque eu estou com infecção fortíssima na urina devida à gravidez, eu não posso me cuidar, porque eu tenho que cuidar deles, se me internarem, eles não têm onde ficar, porque a minha família não está aqui. Então eu estou precisando muito da ajuda da população de Araguari, para que eu possa arrumar um caminhão e ir embora dessa cidade, que eu estou sofrendo muito aqui. O que ela quer na verdade não é nem ajuda com alimento, não é roupa para beber, o sonho dela é pegar o que sobrou, são os móveis que ela tem aqui, poucas coisas que você tem, né Vânia? Poucas coisas que me restam. Colocar num caminhão, ir embora de Araguari e recomeçar a vida lá em Futal, perto da mamãe, perto da família. É isso, Magrão, eu quero ir embora, eu desejo muito ir embora dessa cidade, não estou dando conta.